E aí geral, beleza? Peregrino Gamer tá de volta. Manos, o negócio é o seguinte, hoje mais um episódio de Idendry 5. E hoje eu estou aqui com o pesquisador. É o cara bem da hora de jogar com ele. Eu considero ele um dos melhores aqui, né? Tirando a nossa amiguinha, né? Que destrói as cadeiras do Hunter. Ele também é muito bom. E aí eu acabei errando. Bom, e o negócio é o seguinte, então, mais um episódio do Idendry 5. Errei mais uma vez. E ele tem uma fantástica habilidade, que é essa, de ficar pequenininho, cara. Achei muito top essa habilidade dele. Vamos ver onde é que ele vai colocar o nosso amiguinho ali. Ah, que merda, fião. Que merda, merda, amigão. Bom, vamos continuar aqui decodificando. Vamos ver se ele não erra, né, velho? Ainda tem 5 cipers pra decodificar. Vamos focar na decodificação, galera. Vamos focar. Espero que eu não erre mais aqui. Vamos ver. Ui, quase, quase, quase. Isso, 60%. Perfect Calibration. Ai, caramba. Ele me viu. Não, não me viu, não. Beleza. Ah, agora ele está indo atrás do outro lado. Ah, nossa. Ele já pegou dois, cara. Ah, consegui. Não, pegou. Pegou. É, vamos ver se eu vou conseguir salvar a pátria aqui, né, cara. Porque ninguém ainda decodificou nenhum cipers. Tá difícil. E agora... E agora... Se foi. Aquele lá se foi. Vamos lá, vamos lá. Aí, isso. Bora. Vem aqui, amigão. Deixa eu te curar. Vem aqui. Isso. Vai lá. Vai lá. Aí, beleza. Agora você está curado. Vamos lá resgatar o nosso companheiro lá. E aí, vamos lá. Vamos ver se ele... Aí, caramba. O pin está em mais de 200. Eu percebi que o pin está em mais de 200, cara. É... Ixi, aí pegou de novo. Aí, não tem muito o que fazer, né. Ó, o pin está muito alto, velho. Está em mais de 200, olha. Ah, daí ferrou. Só não sei onde que está o outro lá. Beleza. Beleza. Ama barulho. Isso mesmo. Fica barulho mesmo aí. Ixi, cara. Aí complicou, mano. O outro também foi pego, velho. Aí ferrou. Aí ferrou. Bom, eu acho que ninguém vai dar sorte nesse... Nesse Hunter aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue... Não, acho que ele escapou. É, ele escapou. Nosso coleguinha lá escapou, mas ele tomou de novo, cara. Aí complica. Cara, não vou conseguir salvar ninguém, muito menos eu. É, ele é um... É, ele é um... É, ele é um... É, ele é um... Ixi... Ah, não Ah, droga, eu não acredito nisso Não consegui, velho Vamos ver se a gente consegue Eita E perdemos, mas Foi tipo uma desistência, né Na verdade não foi culpa minha Sem querer eu apertei Onde que apareceu o Surrender Vamos mais uma partida, então Ok, combinado, voltamos Então é de novo com O Explorador E agora, opa E agora a gente tá numa fase diferente E vamos ver se agora Dá show de bola na missão Opa, deu Isso, gente Vamos, vamos, vamos vir em geral Isso É, aí moeu Aí moeu Ah, não, não acredito Que droga, velho Meu Deus Ele seguiu outro ali Tomara que fique assim Vixe, Maria Pegou Opa, opa Opa, opa, opa Nossa, o pin tá muito alto Tô girando pra do contoelado aqui Não tô entendendo nada Bom, já salvaram ele, parece Ah, eu errei Nossa senhora Que mancada Bom, tem quatro Seepers já Já decodificaram um Beleza Ele prendeu Opa Vamos lá continuar Vamos tentar salvar Ah, não Um já tá indo Já tem um indo Já, então Tá, beleza Vai lá salvar, amigo Mas vamos focar bastante Em decodificar Porque não deu certo A rodada passada Todo mundo sabe Beleza Olha lá Dá pra ver daqui Ele, ó Isso E eu acho que ele tá vindo pra cá, hein Ih, tá vindo Tá vindo mesmo Tá vindo a milhão, cara Você tá louco Bom, pelo menos já Já, né Encaminhamos bem ali Aquele decodificador Esse aqui já decodificaram Beleza Joia Vamos aqui em cima, né Agora Ai, caramba Pegou Nossa, o pin tá muito alto Não dá pra jogar muito bem Com esse pin alto Assim É complicado Opa Isso Vamos decodificar Esse aqui Beleza Bom, já salvaram Parece, ó Ainda só quatro Sippers foram Decodificados Nossa Agora três, mano Três tão machucados Ai, eu errei Não, cara Não é possível Além de estar Com o pin alto Também Tá com alguns Lags no jogo O meu celular Tá um pouquinho Tá ruimzinho, tá Ele tá meio Lento hoje Ele tá Meio lento E tá Lagado Com o pin Tá demais Isso aqui Hoje Hoje Tá foda Ui Ai, não acredito Velho Galera Vamos focar Na decodificação Olha, tem Só tem Um ainda Decodificado Falta quatro Bom, tá todo mundo Se salvando O que é muito bom Ixi De novo Porque ela daqui a pouco Vai morrer, velho A verdade é essa Daqui a pouco ela morre Porque Beleza Mais um decodificado Vamos cair aqui agora Beleza Ah, droga Não acredito Esse cara é chato Esse Hunter é chato Mas uma coisa boa É que ele não é Ele não é Camper Isso é uma coisa boa Ele não é camper Não é Ele não é um cara camper Que fica Toda hora ali Só Né Bom, se bem que ele Tá ali um tempinho Já, né É Agora complica Porque agora Ela foi pega de novo O que aconteceu? Bom, vamos focar Em decodificar, mano Vamos focar Em decodificar Aqui Porque ninguém Decodificou nada Só teve uma decodificação E eu decodifiquei A outra agora E a gente Precisei decodificar, velho Essa aqui é verdade Ninguém decodificou Nada Ah Que droga Não deu tempo De chegar Essa aqui já tava Com essa linha Ah, agora decodificaram, cara O que é uma coisa boa Minha nossa Quase errei Galera Foco Foco Ai, droga Eu errei Não acredito, velho Não acredito Simbora que a gente Tem que Buscar mais Decodificador, velho Nossa O outro já era Cadê o outro decodificador? Falta um, cara Falta um Esse que é o problema Falta um só Ah, não Não, não, não Droga E a amiga Tá do... E a amiga Tá machucada Esse que é o problema Ah, ele pegou Cadê? Nossa, cara Aí complicou Ele pegou Que droga Aí complica Aí é foda Mas a gente consegue escapar dele Ixi, bem do lado da cadeira Aí é foda, não deu certo Não rolou também essa cadeira Essa cadeira Não rolou essa rodada também Bom galera, então é isso aí Eu não sou muito bom de sobrevivente Mas espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não esquece de fuzilar o like Compartilhar com os amigos Se você é novo, se inscreve, ativa o sininho Acompanhe os últimos vídeos e me siga nas redes sociais Beleza? Mais lançamentos, novidades e gameplays nos próximos vídeos E mano, eu tô vazando, beleza? Aquele salvão pra vocês E é nóis E é nóis E é nóis